Música Essa informação vai pra você que teve o seu celular perdido, roubado ou furtado. A Secretaria Estadual de Segurança Pública assinou um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Telecomunicações para bloquear os aparelhos. As informações foram repassadas em coletiva à imprensa. Estamos aqui para falar dessa nova plataforma policial e que de respeito ao semi-cadastro de estações móveis impedidas. É uma plataforma que tem um convênio com a Anatel para que ajude nas forças de segurança a questão dos furtos, roubos e extravios de celular. Com essa plataforma, as forças de segurança pública, principalmente aqui a Secretaria de Segurança, através do Departamento de Inteligência, terá condições de rastrear e bloquear imediatamente a utilização desse celular. Vamos começar a partir da semana que vem. É importante que a sociedade tome a consciência de que é necessário o registro daquele BO no exato momento que acontece o furto, o roubo ou o extravio. Por quê? Porque ali o cidadão estará se identificando no uso daquele aparelho. E a polícia, nós da segurança, vamos fazer o bloqueio imediato. Esse bloqueio vai inutilizar o aparelho. É claro que poderá ser usado para desmanche, mas aí já não vai mais envolver ninguém, nenhum cidadão em determinadas situações criminosas. Com relação ao bloqueio do aparelho celular, existem duas formas. Ou o bloqueio vinculado, que é aquele bloqueio onde pode se dar pelo número do chip, o número do telefone, ou o bloqueio desvinculado. O desvinculado é aquele que se faz somente através do aparelho telefônico, através do e-mail. O e-mail, o senhor sabe o que é. Na verdade, nada mais é do que uma identificação do aparelho telefone. Ele pode ter de um a dois a três e-mails, cada telefone desse daí. Depende da quantidade de chip que ele utiliza, aquele aparelho. Cada chip utilizado é um e-mail que ele tem. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias.